As contas, porque ele é muito tranquilo, muito, pra quem conhece o Dunca, ele é muito de boa, ele é muito tímido e brinca ali ao mesmo tempo, mas depois eu parei pra fazer a conta, quanto que ele tinha faturado de Blue Crew num fim de semana, porque pra quem não sabe, foram duas etapas, duas corridas, da MX2 e da Elite. Cara! Não, 10 pau das duas da MX2, a Elite eu nem tô somando aí. Então, é isso que a gente, porque eu não consegui fazer a soma, porque tipo assim, na minha cabeça, primeiro dá 2, eu não sei se é 5 mil ou se é 4 e meio. Se não me engano ele falou que é 5, mas enfim, não interessa muito, né? 9 e 10 pau. 9 e 10 pau, dá 2. O da Elite, eu sei que é a somatória da 2, então eu não sei se conta como uma bateria da Elite na hora da premiação do Blue Crew, ou se conta como se fosse uma outra premiação da MX2, deixa até aí no ar essa dúvida, ou se conta como uma da Elite e uma da MX2. Vai que ele pagou duas inscrições, uma pra... Não, pagar a inscrição ele pagou agora, senão não corre, mas confesso que não sei, eu nunca peguei pra ler o Blue Crew, uma vez que eu dei uma olhada, assim, tinha uma matéria, tava mostrando, né? Ali, o pessoal tá escrevendo ali, 5 pilas mesmo, mas eu acho, eu acho que ele ganha das 2, só que como ele não ficou entre os 5 na Elite, me correu se eu tiver errado. Ele ficou na primeira, ele fez sexto. Então, não ganhou já, até onde eu sei. E na segunda, acho que também. É, então, até onde eu sei não ganha, posso estar falando besteira, o pessoal que sabe, escreve aí. Então, realmente, foi só da MX2. Esse Bobialli ganhou mais do que os bônus dele de piloto de fábrica. Cara, eu também, eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Tipo assim, o que eu entendo do Blue Crew, porque eu tenho vários amigos que estão na MX3, mas privado, nada de piloto profissional e tal. Se eu não me engano, na MX3 ganha até o 15, só que vai decaindo, sabe? É, vai diminuindo, né? É, vai diminuindo bem. 15, acho que ganha coisa de 250, 300 reais. Pelo menos, paga a inscrição. Pelo fato de você andar de Yamaha, é bom demais. A inscrição no Brasil é muito cara. Com certeza. O único problema é que a moto mais cara, né? É mais, perdão, não é a mais cara. É uma das mais caras. A mais cara é a academia e sempre foi, né? Mas pra quem não sabe ali o que o pessoal tá perguntando, Blue Crew é um esquema de contingência. Se você vai com uma Yamaha acima de 2019, se não me engano, não lembro o ano agora, a moto tem que ser acima de 2019, aí você ficar entre os 5 primeiros ou os X primeiros, você ganha um dinheiro. O primeiro lugar, a Yamaha te paga 5 mil por estar de Yamaha. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Marca de equipamento, marca de pneu, é uma iniciativa incrível. Gostaria que mais marcas apoiassem, né? Então você nem conhece o Vinicius do Vida de Piloto, por exemplo. Mas eu vou lá, pego seu adesivo lá na tua barraca e coloco na moto. Aí o cara pega o resultado, ah, beleza, ele fez 5º lugar, então eu tenho que depositar tanto pra ele, entendeu? É assim, simples assim. Nossa, cara, olha, pra você ver a modernidade. Porque eu vejo, eu levo muito você assim de referência, tanto no esporte quanto pra tá gerando um conteúdo sadio e 100% informativo com coisas assim reais mesmo. Que legal. Eu comecei, é, não, eu levo muita gente assim, levo de referência, fico esperando os vídeos ali e tal. Eu comecei a ver muita coisa de fora, muita coisa dos Estados Unidos, né? E quando você para pra ver aqueles podcasts, eu choro, começar a ver Van Hamburg, tá? Eu comecei a ver, por exemplo. Eu comecei a ver, por exemplo. Obrigado.